Aqui vamos nós para um 640D. Estamos aqui neste mantezinho a meter a centralina ao sítio. Vamos ver como é que fica. Aplicamos umas ponteiras com luz. Há quem ache uma panaleirice. Nós achámos que ficou bonito, até ok. Umas ponteiras Acrapovic e elas têm uma luz interior que refletem com os gases de escape. Depois vou-vos mostrar. O carro está brutal. O carro está brutal mesmo. O carro está mesmo brutal. Falta muito aí, Antiguinho? Não. Não. Já podes para trabalhar até a seguinte vez. Já podes para trabalhar? Já. Vamos deixar ela aquecer um bocadinho. Vamos deixar ela aquecer um bocadinho. Vamos lá fora, mano. Vamos lá fora para ver. Olha, mete aí dentro do carro. Liguei as luzes. Está aqui me ligando. Como é que é? Você gostou ou o quê? Eu gostei. Vai haver um problema. Qual é? É que eu tenho pouco cabelo quando andar sem capota. Quando andar sem capota, vai soltar o cabelo fora, homem. Vai soltar o cabelo. Cara, eu sei nenhum. Olha, vejam lá. Olha, vejo. Vamos lá, vamos lá! Ah, pois é pessoal, e detalhe aqui, temos de ter aqui um detalhe aqui muito importante, isto não faz rigorosamente mal nenhum ao carro, ok? Não faz rigorosamente mal nenhum. Olhem para isto, olhem para isto. Quer ir para isto de cantamento da Nadalho? Isto ficou brutal, pessoal. Ficou engraçado, ficou engraçado. Ficou do caralho, não ficou, mano. Ficou do caralho. E então, o que é que você acha? Está ótimo. Ficou do caralho, acho que ficou brutal. Olha lá. Está demais, mano, não está? Olha aí, mano, outra vez. Olha aí, 3x. Ficou do caralho. O que é o diesel, meu irmão? O que é o diesel? Na verdade, a aeronave está acalmada. Ela atravessa lá. Ela atravessa logo. A deputada e ele está. Também, ele estava em Espatuza. Espatuza, os tiros, o quanto é uma acção, sai mesmo. Eu sei o que, está ali, ela atravessa ali. É o que eu digo, é o que eu digo, vou ficar sem cabelo. É o que eu digo, vou ficar sem cabelo. Tem muito também, caralho. Vou perder o resto. Vou perder o resto. Fiquem bem. Vamos lá, pavores. Vamos no melhor lote daqui de Baluanduia, de Our Spa. Cuidei. Cuidei, meninos. Iba Fernandes. É o pescador Nato. É o ombro de La Santoa. Minha beija. Nossa, minha beija. Pode ser o que eu ouvi, tá? Já está. Nem me deixaste ir aí, pá. Reclamar contigo. Nem deixou um gajo ir reclamar com ele, e o cara que eu vim aqui reclamar com ele, pá. Foda-se. Nem deixaste um gajo reclamar contigo. Como é que é para mim? Uma colherzinha de batata. E uma colherzinha de melho. E uma colherzinha de cebola. Mãe nada, aqui na única, na melhor relote do mundo. Mãe nada. Mãe nada, pessoal. Aqui está. Aquela aurinha, que falta aquele polinho. É aqui que a gente vem. Vou deixar aí na descrição para vocês. Há uma lista de olhos. O gajo me vale um caralho, mas os hambúrgueres são fixos. Exatamente. Isto é que é importante. Isto é que é importante. Não vale isso. Sem dúvida disso. Não, mas está muito giro isto aqui, pessoal. Se vocês vão gostar, tem um espaço assim, acolhedor, pá. É top. É top, é top. Topzum. Isto é muito alambra, mano. Isto é preciso aguentar, mano. Primeiro, não é preciso ter carroça e o caralho. Não sei como é que é. Agora temos aí um clu, que é o Super Cola 3. Olha, veste só que antes com um cubinho aplicado e uma laranja. Começado à próxima mão. Vai ser crocs com turbo. Olha o gajo a correr, olha. O que é que és maúco? Corre do que é dentro. Estou a vir trabalhar crocs a turbo. Ligar-me do retro. Agora já pode fazer isto. Os babras. Agora não temos umas abóboras e fazemos esta merda. Soares. O Ibá disse. Já estás a habituar que ele vai e pesca mais que tu. Que puta, mano. Ele disse esta merda. Já não vai atrás não, já vai a nossa frente. É, que é mais na frente tem vantagem. Não, não. Jesus! Está alta mesmo! Nossa! Nossa! Vou passar aí à frente, grava aí! É, bota lá, bota lá! Espera aí, espera aí! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu vou pular aqui, pessoal. Eu não sou pra eles. Eu vou pular aqui. Maison! Jate!